Eu tinha achado que eu já tinha revisado o perfume Follow da Kerosene, Kerosene, eu achei, mas eu não tinha revisado, não tinha, a cabeça está ficando louca, não? E está aqui na minha mão, está aqui, não dá para ver, mas está aqui, e ó, eu vou falar, eu vou falar para vocês. Tá, sem sombra de dúvida é café, só que o café, imagina você jogar o café Pelé, você compra um pacote de café Pelé, compra um pacote de café Pilão, você joga o pó do café dentro de um vidro, aí depois você deixa lá e abre a tampa e cheira o vidro, puro com o pó, não chega perto, senão entra no nariz e não é bom. Bom, ok, com certeza tem essa vibe, eu não sei até quanto que uma pessoa tem que ficar com, por mais que você goste de gourmand, aquela coisa toda, né? Eu não sei até quanto que é necessário você ficar exalando o cheiro de café, e aqui é o café que eu disse, é puro, é amargo, é como se cheirasse os grãos de café da máquina da padaria, antigamente você abria, você tinha acesso aos grãos de café da padaria, você podia jogar o que você quisesse lá, hoje em dia está tudo difícil, né? Com uma criança curiosa, eu senti, então, temos um café aqui, porém, aí que vai vir agora o que vocês podem estar achando, porque tem muita gente, porque tem muita gente, ai meu Deus, é o follow, é o café, não sei o que, é, só que aqui, além desse café amargo, eu posso ir até além, ele tem a vibe do pó de café, do grão de café, mas você imagina que está queimado quase, entendeu? Olha, olha, ele já chega a estar torrado, mas já começa a estar mais amargo. É, ele tem um leve adocicado junto, passei faz o que, 15 minutos? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver mais, eu sei o que vai acontecer, mas eu estou fazendo um vídeo, né? Então, vamos fingir que eu não sei, vamos ver o que vai acontecer depois, né? Vamos ver o que vai acontecer depois. Na abertura, aqui nesses 15 minutos, você sente perfeitamente tabaco, tabaco verde, folha de tabaco, e você sente claramente, não a flor, o cravo da índia, o cravinho, o cravinho que você coloca no doce de abóbora, sabe? Você sente essa especiaria aqui, junto com folha de tabaco, com tabaco, vocês ouviram aí a pancada? É, é amargo, é bem amargo e tem um adocicado que está chegando, né? Então, é um café amargo com um adocicado, com tabaco, com cravo, é isso. Não sei. É, é interessante, é legal, é legal, é legal. Mas eu não sei até quanto que isso aqui vai agradar, se chegar num lugar cheirando a café, né? Porque a primeira coisa é ficar falando, cheiro de café? Cheiro de café. O que é isso aqui? Alguém abrir alguma coisa? Não, não, é o perfume. Não sei. Não sei, não sei. Vamos esperar. Vamos esperar. Tenho que fazer o final do vídeo. Vontade? Não tenho. Mas eu tenho que fazer. Tenho. Opa, tem muito, né? Olha o filme ali, olha. Olha a minha paciência hoje. Um minuto e quatro do filme. Foi o tempo de passar o logotipo da Sony e sei lá. Não lembro, vou ter que voltar. Que filme que é? Ah, lá eu já não falo. Filme proibido. É, Lagoa Azul. É, follow. Queirozinho. Tá. Ok. eu vou resumir tudo porque é fácil esse perfume é praticamente linear quando ele abre é aquilo que eu falei agora agora pra vocês vocês estão vendo o vídeo corrido não tem a lacuna da edição mas passou o que? estou com o relógio aqui o relógio preciso estou só com o de pulso mas é de ponteiro então não sei exatamente segundos eu não sei aqui não dá pra saber com precisão mas pô umas 5 horas e 19 5 horas e 19 esse perfume ele abre com você já sente café é o que eu falei pra você você põe o cheiro com a dor de café com a dor é mais forte a piadinha então você sente já aquele café torrado moído pó de café grãos de café tostado torrado aí acontece que junto com isso aí você sente uma pegada de cravo sente um cravo um tabaco só que isso vai assentando isso lá pela marca marca de uns 40 minutos vocês lembram do que fazia era no futebol né fazia 40 40 40 vocês lembram disso? não lembram né e aí acontece o seguinte depois da marca dos 40 minutos você você vai ficar com isso aqui bom é aquilo que eu falei você quer ficar cheirando café? então você usa porém a projeção não é das melhores projeção não é das melhores não longevidade até que eu vou dar um médio médio baixo médio baixo ou médio 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 baixo pra longevidade pra projeção vou dar baixo alto vamos dar médio baixo também vai pra projeção aí você tem que ir de followed followed que é outro só que o followed depois eu vou revisar o followed não é exatamente isso daqui ah eu followed é o follow só que é mais intenso não, não, não não é o mesmo perfume não é não é o mesmo motivo não é não é não é a mesma esse aqui é mais café esse aqui é mais café e aí que tá aquilo que eu falei você quer ficar cheio no café não é ruim não é um negócio ruim mas é que não é interessante imagina você usar isso todo dia vai pra sair vai no inverno pra lá e pra cá usa no inverno e no outono tá não é eu não sei você pega lá o black phantom e aí é legal aquilo não sei até que ponto também é legal é gourmand é gourmand acho que é legal você ter um perfume que você tenha cheiro de perfume entendeu que você não fique cheirando alguma comida exatamente muito igual você entender né é legal ter umas nuances e outras notas que você não come né sei lá é a minha opinião por exemplo tom ford vai lost cherry porra ele custa 4 mil reais 5 mil sei lá a mirra você vai comprar um galão daquele de 250 ml você vai pagar 4 mil reais é 4 mil reais tô ficando louco você vai pagar o que? 10 mil reais? 4 mil ou você paga no de 50 ml? tá louco eu ia estar falando em dólar né não mas é em dólar né deve ser uns mil dólares um galãozão daquele lá de 250 ml deve ser uns mil dólares deve dar 5 pau mais ou menos pra vir pra casa vai pagar o que? 10 mil não de 250 mas aqui no 250 não vem é absurdo pra sentir um cheiro mais ou menos de cereja não é aquele não é e o cherry o cherry smoke electric cherry pelo amor de Deus cara o electric cherry é uma porcaria é o mesmo preço é caríssimo é uma porcaria de um sintético uma coisa horrorosa o cherry smoke é outro também que tem uma redundância enorme que o nosso cherry depois sei lá já no começo já sente isso depois ele fica mais pesado lá pra secagem tem um couro uma coisa mais pesada que não tem nada a ver com cereja quer dizer não é legal não é não é mas pelo menos não é aquele cheiro só da comida em si né sei lá sei lá se bem que tem umas amêndoas ali também mas não é o caso porque não é enjoativo sei lá aqui você quer ficar cheirando café você cheira café não tem problema algum mesmo porque não é o preço do Tom Ford é bem mais barato e o que que acontece depois depois agora 40 minutos pra frente é um café amargo como se você jogasse dentro da imagina você colocar o café na xícara e jogar um pouco de açúcar entendeu aí você cheira o café com açúcar é isso tá devo falar outra coisa claro que eu lembrei até os 40 minutos se você ficar sentindo quer dizer é inútil falar isso porque ninguém vai ficar minucioso a ponto de ficar ah meu Deus que cheiro é esse exatamente aquilo não sei o que não estou sentindo um resquício tem tem um resquício até os 40 minutos de guaiaco amadeirado tem você puxa ali no fundo mas é muito sutil depois depois vai virar um café real um café bem realista tá café realista amargo ao mesmo tempo doce com caramelo açúcar fava tonka é isso é isso é isso é um café adocicado mas continua com o amarguinho do café não é ruim é legal é um perfume legal principalmente pro ser artístico né tem um cheiro de café é diferente é um negócio legal é legal é legal tanto é que eu vou comprar na verdade eu já comprei mas não apareceu ainda porque não chegou e eu não sei nem quando vai chegar porque vão trazer mas eu comprei mas pra usar muito esporadicamente aquilo que eu falei eu quero sair cheirando café não quero não quero mas de vez em quando é interessante né claro que você não vai passar esse cheiro de café e vai chegar no lugar que tenha milhões de cafés sabe você chega lá pra pedir eu quero um caputino eu quero um expresso o lugar cheirando já o café e você entra lá ninguém nem vai perceber vai achar que é cheiro de café e ninguém vai falar nossa que perfume diferente não porque vão achar que o cheiro que estão sentindo do perfume faz parte do ambiente vão achar que você está até sem perfume é um perfume que você chega num lugar de feio o pessoal fala uau que cheiro de café né é tipo isso mas eu ainda vou falar que isso aqui eu não sei se vai ter se você quer saber de como de elogio eu não sei se vão te elogiar com esse cheiro mas uma coisa eu sei Intense Café da Montale por mais que você ah Montale tudo bem é mais barato acho que é mais barato esse é o mesmo preço desses Kerosine mas é mais interessante o Intense Café o ristreto Intense Café tem mais café mas tem arroz entendeu tem uma baunilha meio leitosa é eu acho que é mais interessante principalmente se você quer elogio a mulherada gosta de Intense Café tá bom eu vou deixar os Intense Café revisado e vocês se inscrevam no canal mas isso aqui é legal é legal pelo realismo do negócio tá do café café amargo com açúcar olha que aspartame né é um açúcar com caramelo com café com com fava tonka é isso aí e no começo você sente um cravo né é um café com cravo ali tá um pouquinho de madeira é isso aí se inscreva no canal comente alguma coisa deixa o like compartilho obrigado